Qual a situação? Dona Mimosa me explicou a situação e eu concordei. Ah, o senhor concordou? Que bom que o senhor concordou. Mas com o que o senhor concordou? Em casar vocês logo. Dona Mimosa já tem idade. Pra que esperar mais? Dona Mimosa, pode fazer o bolo se depender de mim. Vocês casam logo, logo. Jura, jura pelo senhor, jura pela imagem.